Café da Manhã com Cleberson do Vale. Hoje é quarta-feira, dia 6 de junho de 2018. Eu estou lendo Salmos, Salmo 37, o verso de número 4, é o verso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. O que é que você deseja? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Se o seu sonho, o seu objetivo está em sintonia com os desejos de Deus, com certeza você será atendido. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pense sobre isso, tenha um bom dia e não esqueça, se você ainda não está inscrito, inscreva-se neste canal, compartilhe com amigos, com aparentes, com vizinhos e curta e compartilhe.